Bom, pessoal, muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Físico Química A. E hoje começávamos os avisos. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas pela utilização restrita aos fins de destino a disciplina de Físico Química A, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise que eu removerei vocês da edição, tá bom? Então, vamos lá começar. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à disciplina de Físico Química A. Então, me chamo Alton. E, permita-me apresentar-me recentemente a vocês. Então, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, nasci 16 de abril de 86. Então, eu sou egresso da Universidade Federal do Ceará, do curso de bacharelado em Química. Lá, fiz o meu mestrado e fiz o meu doutorado na USP Capital em 2016. Então, peço desculpas pelo barulho, porque está muito quente aqui e não dá para ficar de porta fechada, né? Mas, vamos lá. Então, minha área de pesquisa está na área de Eletroquímica e também na área de Química Computacional. Então, desde agosto de 2019, eu sou docente aqui da Universidade. E estamos aí um pouco mais voando bem nessa empreitada maravilhosa da docência na Universidade. Então, vamos lá. Físico Química. Então, o que seria, afinal de contas, a tal, como diz a minha mãe, a tal desta Físico Química, né? Na verdade, a Físico Química, ela não é exatamente uma ciência tão departamental assim. Sim, nós temos muitas coisas da Físico Química, como termoginâmica cinética, dentro da farmácia, dentro da química inorgânica, dentro da química orgânica. Então, o leque de aplicações da Físico Química é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Então, vai desde a solubilidade de um sal em água até os foguetes que mandam a SpaceX para Marte. Então, você tem uma gama de aplicações incrível e fascinante. Então, o que seria, então, a Físico Química? Seria a aplicação dos conceitos da Física Clássica e também da Física Quântica, mas não é o escopo da nossa disciplina, somente a mecânica clássica. Então, seria aplicar os princípios da mecânica clássica ou da mecânica newtoniana dentro dos processos químicos. Então, é claro que vocês devem já saber dessa separação, que é uma separação puramente didática. E dentro da química nós temos orgânica e inorgânica, analítica e Físico Química. A química orgânica diz respeito aos compostos abaixo de carbono, hidrogênio e oxigênio. A inorgânica, tudo menos que estudo da química orgânica. A química analítica, ela atua justamente na preparação de amostras, na análise de resultados, a partir de certos conceitos químicos, sejam eles clássicos, como os equilíbrios químicos de oxirredução, precipitação, complexação e ácido base. E nós temos a nossa querida Físico Química aqui. E dentro da Físico Química, mais uma vez, é uma separação meramente didática. Dentro da Físico Química, o que é que nós temos? A termodinâmica, a cinética química, a eletroquímica e a mecânica quântica. O que nós vamos ver neste curso de Físico Química A diz respeito à termodinâmica. Então, significa que este cara aqui será estudado por nós no curso de Físico Química A. A cinética química e a eletroquímica são disciplinas da Físico Química B, que fazem parte também do núcleo da termodinâmica ou da Físico Química Clássica. Então, a termodinâmica que nós vamos ver agora na FQA, a cinética química e a eletroquímica, vamos ver na FQB. E mecânica quântica é o ramo da Física ou da Química e dos processos eletrônicos das moléculas, que não vai ser abordado neste curso. Bom, então como é que a gente vai dividir a disciplina de Físico Química A? Nós vamos dividir em três partes. Antes de estudarmos a termodinâmica propriamente dita, nós vamos estudar as substâncias mais simples que existem, que são os gases. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é estudar os gases, em seguida a termodinâmica, e em seguida nós vamos estudar as aplicações dos conceitos de gases termodinâmicos no equilíbrio químico. Então, quer dizer que isso é o equilíbrio químico do estado gasoso? Claro que não. Nós vamos ver a termodinâmica do equilíbrio químico, dos gases, e também das substâncias de gases condensados, nós estamos falando dos líquidos e das soluções. Então, vai entrar aí o equilíbrio gás de base, o equilíbrio de precipitação e assim por diante. Então, dentro da primeira parte da disciplina que é que nós vamos estudar. Vamos estudar os gases e vamos falar desde a parte básica de interações termoleculares até a aplicação da distribuição de Max Boltzmann para um gás ideal. Então, nós vamos ver tudo isso, porque é importante que vocês tenham em mente a diferenciação entre um gás ideal e um gás real. Já a segunda parte do curso de fisioquímica A, nós vamos estudar a termodinâmica propriamente dita. Nada mais é do que as relações entre trabalho e energia térmica nas reações químicas. Então, vamos começar desde a lei zero da termodinâmica até as aplicações da terceira lei da termodinâmica. Então, nós vamos passar desde os primórdios, desde as ideias iniciais de termodinâmica até as aplicações em reações químicas da terceira lei da termodinâmica. Então, nós vamos passar pela primeira lei, que é a lei da conservação da energia. A segunda lei, que fala sobre a irreversibilidade dos processos naturais. E a terceira, que diz respeito à entropia de um sistema zero absoluto. E, finalmente, nós vamos ver as aplicações de gases, os conceitos de gases e termodinâmica dentro do equilíbrio químico. Nós vamos definir o que seja o equilíbrio químico a partir da energia de Gibbs. Que a energia de Gibbs, quando nós temos pressão e volume, quando nós temos uma dependência da energia livre da pressão e do volume, melhor dizendo, da pressão e da temperatura, nós temos a energia de Gibbs, que ela vai determinar para a gente a espontaneidade do processo. Então, existirá aí uma grandeza chamada potencial químico, que vai ditar todo o equilíbrio químico que vocês imaginaram. Então, desde substâncias simples, em termos de solubilidade e soluções ideais, até mesmo em separações, em destilação pressionada, por exemplo. Então, nós vamos iniciar da parte mais simples, que é do equilíbrio de fases. Nós vamos estudar do ponto de vista termodinâmico, que significa o estado sólido, líquido e vapor. Vapor, não exatamente gasoso. Nós vamos falar do diagrama de fases. Então, o que é que significa aquele conjunto de informações no diagrama de pressão e volume. Nós vamos falar também sobre soluções ideais. Então, o que é que caracteriza uma solução ideal, que é uma coisa que é largamente utilizada na química analítica. E vamos falar também das propriedades coligativas, que diz respeito ao solvente de uma solução. Então, tenho em mente que nós vamos ter três avaliações, todas vão lá, organizando o Google Forms. Então, a primeira P vai estar disponível dia 3 até o dia 7 de março. A segunda P, dia 24 a 28 de março. E a terceira P, 16 de abril até 20 de abril. A F, como é um período regimentar, regulamentar, então, vai ser dos dias 17 a 19. Então, peço para vocês, prestem atenção na utilização do Google Forms. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, por favor, entre em contato comigo. Teve gente que achou que ficou reaprovado comigo simplesmente porque não enviou a prova e a prova estava correta. Então, peço a vocês que, se tiver alguma dúvida, algum problema, por favor, entre em contato, tá bom? E também, conforme o regimento da universidade, quem certificou com média acima de 7, está aprovado por média. Entre 5 e 7, menor do que 7, maior ou igual a 5, você vai estar de final. E se você ficar com notas abaixo de 5, você vai estar aqui na... Então, infelizmente, você vai ser aprovado. Então, não esqueçam que nós temos 75% de frequência mínimo para que você seja aprovado por nota. Então, também não se preocupe com isso que eu tenho o formulário já pronto para enviar para vocês com a chamada. É só colocar seu nome e a disciplina que você está cursando. Isso aí vai estar registrado noitinho. Então, não se preocupe, tá? Dia 22, eu vou colocar o resultado final lá no mural do nosso Classroom. E fiquem atentos à nossa agenda. Claro que vai ter a agenda das outras disciplinas que eu estou mentindo nesse semestre, mas elas estão todas lá destacadas com o nome da disciplina, tá bom? Ao longo do semestre, também eu irei fazer algumas atividades extras para complementar a nota de vocês. Então, será 50% dessas atividades mais 50% da nota parcial, tá? Então, eu coloquei lá no nosso mural e já mandei também para vocês via portal. Eu já mandei alguns detalhes sobre como será o cálculo. E é assim que a gente vai fazer a nota, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, tá? Porque esses pontinhos aí vão ajudar vocês mais na frente, tá? Em relação ao material didático, se vocês tiverem já um material livre ou algum outro material que chegue em vocês e que caiba dentro do conteúdo que a gente está estudando, por favor, verifique lá no portal do aluno. Verifique lá a grade de dias, né? A tabela de dias lá das nossas aulas. Verifique os materiais de uso que já existem com vocês se encaixam ou não com o nosso conteúdo. Se não, ou se de alguma forma não encaixar, ou preferir algum outro material para complementar o que você já possui, a UFSS já disponibiliza um material eletrônico, de forma de e-books. Então, já coloquei para vocês, lá por e-mail e também no mural, quais são os livros que eu consegui encontrar de Fiscoquímica e que são alguns livros clássicos dessa matéria, tá? Então, temos aí o livro do Atkins, do Levine, do Shank e do Moore. Se tiver o Kastler ou qualquer outro livro que abordar o nosso conteúdo, também está à disposição. Vejam que lá no mural eu coloquei também alguns vídeos de outros professores que dão aula de Fiscoquímica que eu acho importante que vocês dêem uma olhada também, tá? Que é exatamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, é interessante que vocês façam, estudem por outras fontes, né? Diversifiquem a fonte que eu estou de vocês porque vocês vão aprender muito, né? Também, antes de graduação, eu fazia exatamente isso. Em uma época em que o YouTube não era muito, não era assim, muito divulgado, e a gente não tinha tanto acesso assim às coisas da Hemodinâmica, né? Então, hoje nós já temos é algo muito mais universalizado e a disposição gratuitamente para vocês. Então, fiquem de olho no importante que vocês tenham esse ambiente, tá? Então, jovens, então, se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo via Classroom e mandem e-mail para mim no otom.campus arrobaquens.com, tá bom? Alguma dúvida, questionamento, observação, por favor, fale aí para nós. ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Pois é, porque eu estou utilizando o OBS Studio, que é um programa de gravação. Eu não costumo utilizar o Google Meet, porque ele dá muito problema para mim. Mas... Oi! Hum, sim, sim, sim. Ah, é? Hum... Certo. Bom, depois você me explica isso direitinho porque... Você me explica depois isso porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, certo? Depois você me manda o e-mail, tá? A gente conversa. É... Bom... Mais alguma coisa, gente? Vocês têm o que queiram falar? Já aproveitando, né? Também vou fazer algumas paradinhas como a gente faz na sala de aula para saber se vocês têm dúvida, né? Mas se vocês tiverem dúvidas no meio da aula, no meio da apresentação, por favor, interrompam aí que não tem problema, tá? Falem à vontade. Então... Vamos lá começar. Vamos lá começar. Vamos lá começar. Todo o caminho começa sempre com o primeiro passo, né? Então, qual seria o primeiro passo antes da gente ingressar naquelas brumas, né? Meio mal cheirosos da fiscoquímica, né? A gente vai começar com as interações intermoleculares. É um assunto que eu já suponho que vocês já saibam, mas não custa nada relembrar para vocês. Por que é que eu falo da importância do conteúdo básico para a fiscoquímica? Porque vai ser a base que vai dar um entendimento para as outras coisas posteriores. Nós vamos ver isso muito mais intensamente quando estudarmos o equilíbrio químico. Principalmente quando a gente tratar das soluções ideais. Aí vocês vão ver como que o poder dessas interações intermoleculares pode afetar o sistema termodinâmico. Então, vamos lá. Então, nós já vimos desde muito tempo atrás que as interações intermoleculares, elas surgem a partir da propriedade periódica chamada eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem, ou não dizendo que é a capacidade que um elemento possui em atrair elétrons para si. E, normalmente, fala-se que a ordem decorescente vai do flúor de hidrogênio. Isso aqui era uma frase da minha época do ensino médio. Então, como é que eu memorizava na época? Então, Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para Horizonte. Horizonte é uma cidade da região metropolitana. Então, é um 60 anos lá de Fortaleza. Então, nós temos o flúor como sendo o elemento mais negativo, seguido do oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, quais são os elementos, quais são os compostos que são marcantes em termos de interações intermoleculares? Nós temos a água e nós temos o metano. A água possui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, enquanto que o metano possui um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Então, nós já sabemos que o oxigênio, em relação ao hidrogênio, ele é mais eletronegativo, então, ele vai puxar mais elétrons para si. Então, qual a conclusão que se chega? Que nós temos uma coisa chamada carga parcial, e é uma carga parcial negativa. Então, pelo princípio da eletroneutralidade, se eu tenho uma molécula, um lado negativo, seja ela uma carga total ou parcial, se eu tenho um lado negativo, eu tenho que ter um lado também parcial ou total positivo. Então, o hidrogênio, melhor dizendo, ele possui cargas positivas. Então, o que acontece? Nós temos aqui a formação de um dipolo. Quer dizer, nós temos dois polos, está certo? Nós temos aqui dois polos em que há uma diferença de eletronegatividade. Então, como a gente calcula a intensidade dessa eletronegatividade? É pelo chamado momento... Nossa, vou leitura agora. Então, como é que a gente calcula essa intensidade desse dipolo? A partir de um cálculo vetorial, que é o vetor momento dipolar resultante, que é igual a Q, que é a carga do composto do momento, vezes D, que é a distância. Então, se a gente fizer uma decomposição de vetores, o que é que nós vamos ter? Então, nós temos aqui o oxigênio e, em seguida, nós temos o hidrogênio. Então, sempre os vetores saem do lado negativo para o positivo, está certo? E aí, nós vamos aplicar a regra do paralelogramo para obter o vetor resultante. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa chamada de projeção. Então, a gente só faz copiar, tracejar esse vetor aqui e tracejar esse vetor aqui. Então, o que vai acontecer é que vai existir um vetor tal, que a soma desses dois gera esse. E qual vai ser a intensidade? Vai ser em Debye, que é justamente a unidade do dipolo resultante. Então, isso caracteriza para a gente, se o momento dipolar for diferente de zero, caracteriza isso como sendo a molécula polar. Se eu tiver o momento dipolar igual a zero, significa dizer que é uma substância apolar. Que é o caso do metano. O carbono e o hidrogênio tem pouca diferença de aerodinatividade. Então, praticamente, o seu momento vetor resultante vai ser igual a zero. Porque nós vamos ver mais adiante que a soma dos vetores dessa molécula vai ser igual a zero. Então, é isso que eu falei para vocês agora, de uma forma bem mais desenhada, melhor desenhada. Então, o vetor resultante que é gerado da diferença de eletro-negatividade, gera esse vetor resultante que possui um valor de 2,07 Debye. Que isso já caracteriza, e nós já sabemos disso, de uma molécula polar. Então, como eu expliquei para vocês, esses são os vetores que a gente representa de forma matemática essa intensidade da diferença de eletro-negatividade. E a gente consegue quantificar isso em termos de momento dipolar. Sendo assim, essa seta azul preenchida que vai ser justamente a representação do vetor resultante que vai ser diferente de zero. Como vocês podem observar, esses vetores não são diametralmente opostos, então eles não se anulam. Então, nós vamos ter, nesse caso, um vetor resultante diferente de zero. Então, qual é a característica que é importantíssima dentro da polaridade das moléculas? É que elas conseguem fazer interações especiais do tipo dipolo. Ou dipolo permanente, ou, no caso específico, dipolo permanente, que é a ligação de hidrogênio. Então, como a gente já sabe, o oxigênio é muito mais eletro-negativo que o hidrogênio, forma-se a carga negativa no oxigênio e a carga positiva no hidrogênio, que vai formar esse tipo especial de ligação. Agora vamos para o caso oposto, uma situação na qual nós não temos uma diferença de negatividade significativa. O metano é um composto de carbono hidrogênio, ele é um hidrocarboneto, e ele tem uma geometria tetraédrica. Se a gente fosse pensar em termos de teoria dos grupos, você representaria assim, TD, tetraédrica. Então, se você juntar os pontos entre os hidrogênios da molécula, você forma o tetraédrico. Bonitinho, né? Então, o que acontece? Vejam que as ligações carbono-hidrogênio são iguais à molécula. Então, o que é que significa dizer? Os dipolos, ainda que pequenos, os dipolos que são formados da ligação carbono-hidrogênio são todos iguais. Então, eu posso ter uma molécula tal que, apesar de haver uma diferença de negatividade carbono-hidrogênio, apesar de ser muito pequena, você tem uma molécula que tem uma certa simetria. O que acontece quando você tem uma molécula simétrica dentro da geometria vetorial? Você tem simplesmente a anulação desses vetores, porque eles têm exatamente a mesma intensidade, e além da mesma intensidade, estão em posições diametralmente opostas. Então, por conta disso, o momento dipolar resultante da molécula vai ser igual a zero, porque, além de ser um composto que não possui uma alta diferença de negatividade, nós temos o fato de que a soma dos vetores resultantes dessa molécula também ser igual a zero. Então, se a gente observar tanto o metano quanto a água, o metano pouco interage com a água, justamente porque a intensidade das interações termoleculares do metano ocorre de forma diferente da água. Então, se a água é o consumo de pó permanente, o metano, por ser um composto apolar, ele vai ter um dipolo induzido. Nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Em relação a esse panorama sobre ligações intermoleculares, vocês têm alguma dúvida? Agora pode falar. Importante que você... Oi, 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 diga, 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 diga. Eu acho que tem, porque, normalmente, quando você faz a representação do vetor, é sempre um módulo. Então, eu acredito que tem assim, certo? Sim, 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 sim. É verdade. É verdade. Pois é, porque, na verdade, isso é um cálculo vetorial, né? E a gente não está considerando a carga exatamente. Então, a gente sempre representa como um módulo. O módulo do vetor resultante. Tá? Mais alguém? Muito bem. Então, vamos lá. Continuar. Se tiver alguma dúvida, por favor, fale para nós, tá? Bom, gente. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um copo d'água. Nós temos aí um fogareiro com gás de LP. Então, a gente está, na nossa situação atual, aproximadamente a 1 atm de pressão e 25 graus Celsius, né? E aí, vocês podem se perguntar, por que, então, nós temos em um mol de água líquida e um mol de metano gasoso? Por que que a água, nesse estado, é líquida e o metano é gasoso nessas condições, né? E por que, então, para evaporar a água, eu preciso aquecê-la e o gás de LP já está em um vapor, digamos assim, né? Então, por que que a gente precisa fazer tanta modificação energética do sistema para que evapore, condense e coisas assim, né? Toda aquela quantificação sobre temperatura de fusão, de ebulição, temperatura crítica, temperatura de orvalho, né? E tantas outras coisas relativas às substâncias puras, né? Está justamente nas interações intermoleculares. Eu estou dizendo, nas intensidades dessas interações intermoleculares. Então, por que, então, o gás hidrogênio se expande com tanta facilidade, né? Ou por que o gás metano, ele se expande com tanta facilidade? Por que que é difícil, em termos energéticos, né? Por que que é difícil comprimir o ar? Ou, agora dizendo, liquefazer o ar, porque eu preciso colocar tanta energia para que ele seja liquefeito, né? Então, o que acontece? Nas moléculas que são apolares, você tem um momento de polar induzido por conta da aproximação de dois átomos que também são apolares. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o hélio, que é um gás nobre. Ele tem número atômico igual a dois. E sua distribuição eletrônica é um S2. Então, nós temos dois elétrons na câmara de valência do gás hélio. E o hélio é só uma bolinha, né? Se a gente pudesse representar o hélio, esse seria uma bolinha. E esse seria o gás hélio, certo? Mas o que acontece? O hélio possui um núcleo positivo e possui elétrons na sua camada de valência, que é uma carga negativa. Então, como é que existem, então, essas interações intermoleculares nas moléculas apolares? Justamente quando há uma aproximação dessas moléculas, existe uma indução e separação de cargas. E assim, quando em poucos milissegundos, onde há esse desdobramento de cargas entre essas substâncias que são apolares, a gente forma um pequeno dipolo. E esse dipolozinho é que vai instantaneamente interagir uma molécula com a outra. Então, o que explica, então, que um gás, dependendo do gás, evidentemente, o gás hélio, na sua composição, dentro da sua própria estrutura química como um todo, por que ele é muito difícil de vazar? Porque você tem aí esse problema do dipolo, dipolo induzido. Além disso, você não pode aproximar demais esses átomos, porque começa a haver repulsão dos núcleos dos prótons. E também você tem repulsão dos elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer é que vai ter uma repulsão brutal entre esses átomos. Então, nós vamos ver mais adiante, a gente consegue modelar isso direitinho com o modelo computacional, que é chamado de Lennard Jones. Então, ele foi, ali pelos anos 30, um matemático que tinha muito interesse em estudar essas interações intermoleculares. Então, quando nós temos uma substância apolar, nós temos, majoritariamente, esse tipo de interação. Então, quer dizer, uma interação apolar, ela é necessariamente uma interação de contato. Por que? Porque aí o contato entre os átomos que são apolares permite uma rápida separação de cargas. Mas, vamos imaginar a água. Como a água possui um dipolo permanente, sempre vai ter cargas parciais, independentemente se as marcas estão próximas ou não. E essa interação, evidentemente, vai depender do seu estado físico. Então, se eu congelar a água, se eu fizer gelo, então a estrutura hexagonal que é formada por conta do recifiramento da água, forma um hexágono. Então, por conta dessas interações intermoleculares, nós temos um tipo de gelo. Claro que nós temos aí 7, 8 ou muito mais formas de gelo. Nós temos aí um gelo hexagonal, porque é uma propriedade na qual a água se encaixa para se congelar. Já no estado líquido, se vocês observarem essa figura, que foi gerada a partir de uma simulação de dinâmica molecular, observem que as moléculas de água interagem entre si via ligações de hidrogênio. Então, por que eu preciso evaporar a água, melhor dizendo? Por que eu preciso aquecer a 100 graus para evaporar a água? Porque é justamente a temperatura na qual eu faço o rompimento dessas ligações de hidrogênio. Então, ao contrário do metano, em que ele naturalmente já é um gás, já é um vapor, as substâncias líquidas, em geral, possuem muitas interações que não permitem essa evaporação natural. Então, o que é que vai depender, então, da evaporação da água? Vai depender da temperatura, vai depender também da área de contato em que houver esse aquecimento. Então, veja aí, se a gente pudesse observar a água no microscópio, a gente veria algo mais ou menos assim. As moléculas têm uma certa vibração, e nós vamos ver isso lá em, quando a gente estudar a entropia, a gente vai ver que existem diversas energias que envolvem as moléculas, como energia rotacional, vibracional e translacional, que dá a característica entrópica de um sistema. Então, a água, naturalmente, ela possui entropia, e sua variação de entropia no estado líquido é sempre positiva, ou seja, vai existir uma espontaneidade da água estar líquida. Então, eu falei demais aí sobre interações, aproximações e tudo mais. Beleza, vocês viram, vocês viram como é que a coisa funciona, a gente entende como é que as interações intermoleculares agem nessas distâncias químicas como um todo, mas como é que a gente quantificaria aí, como é que nós quantificaríamos isso em termos físicos e matemáticos? Vamos lá pegar lá da física 1, da mecânica clássica, vamos imaginar um objeto qualquer de massa n, que ele esteja em uma altura, que nós vamos, de forma arbitrária, dizer que é uma altura zero, independente da unidade, e que ela está sob a ação da gravidade. Então, nós temos aí o campo gravitacional e a aceleração em torno de 9,81 metros por segundo quadrado. Certo? Muito bem. Então, nós temos a força peso, vamos aqui, deixa eu apagar isto aqui, Então, nós temos a força peso atuando na nossa atmosfera, então, se a gente observar bem, nós temos a força peso atuando sobre a massa, verdade? Então, como nós temos a força peso atuando sobre a massa, a gente pode dizer que seu peso é proporcional à sua massa. Mas, também, nós queremos elevar essa massa até uma dada altura, que nós vamos dizer que é uma altura máxima. Como o peso é proporcional à massa, e o peso também vai ser proporcional à altura, que a substância foi elevada, então, a gente pode juntar as proporcionalidades numa só. E como é que eu faço para remover o sinal de proporcionalidade? Eu insiro uma constante, e com essa constante é justamente a gravidade. Então, nós temos aqui, na verdade, não é somente a força peso, mas também nós temos uma força contrária, que é a força de energia chamada de potencial. Quer dizer, potencial é que tem potência para se converter em outra. Potência aqui tem um termo aristotélico, tem um filosófico, mas que é fácil de entender. vocês são alunos de fisicoquímica, vocês são potencialmente alunos de fisicoquímica B. Então, o que vocês virão a ser é o que nós chamamos de potência. então, quando nós tratamos a mecânica clássica de potência, de energia potencial, isso quer dizer, uma energia que é convertida uma em outra. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, a energia gravitacional, a energia potencial, é calculada pelo produto entre a massa, a seleção da gravidade e a altura dessa massa que foi erguida. Então, vamos aqui erguer essa bolinha. E aqui é o que nós temos, então. Quando essa massa atinge uma altura máxima, ela atinge o máximo de energia potencial, porque, lembre-se, nós estamos arbitrando uma altura máxima. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou estabelecendo o máximo de energia para aquela massa em uma determinada altura. Porém, se eu tenho um máximo de energia, o que quer dizer isso? Significa que a energia não vai mais aumentar. Então, a energia potencial neste ponto vai ser uma energia potencial máxima. Por quê? Eu atingi uma altura máxima. Então, o que acontece? Tudo que sobe, desce. Então, no momento que eu solto essa partícula até o seu estado inicial, eu converti a energia potencial do estado do seu máximo para a energia cinética. E como é que a gente calcula a energia cinética de um sistema? Pelo produto da massa e da velocidade dessa partícula ao quadrado dividido por 2. Então, observe que nós temos aqui uma espécie de senoide que em um ponto máximo nós temos um máximo de uma energia enquanto que a outra energia ela é zerada. Então, nós temos um máximo quando nós temos aqui uma altura máxima, nós temos energia potencial máxima e a energia cinética é nula. Quando nós invertemos as posições chega-se na energia cinética máxima e um potencial mudo. E assim por diante. Então, como é que a gente consegue colocar isso de uma forma gráfica? é justamente pelo gráfico senoidal ou pós-senoidal. Então, pode ser tanto uma função de seno de x ou pode ser uma função de pós-seno de x. Há o que interessa para a gente saber que as energias são máximas e mínimas em uma área de distância. Essa conversão de energia é que para a gente dentro da química e também da engenharia química permite que a gente mude uma energia da outra e que a gente aproveite essa energia que está sendo dissipada de um ponto para outro. Então, lá na mecânica clássica como é que se calcula o trabalho a partir da energia potencial? Como o trabalho depende dos estados final e inicial vai depender necessariamente da variação de altura. Então, a energia que ela é direcionada que o trabalho é justamente isso. é uma energia direcionada em um dado sentido. Ela vai depender justamente da variação da altura que essa massa foi levantada. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com a termodinâmica. Sendo que, ao invés de falarmos MgΔH, nós vamos dizer que o trabalho é igual a menos PΔV. Certo? Ao invés da altura que essa partícula percorre, vai ser a variação de volume que o gás vai sofrer ou pela expansão ou pela sua compressão. Tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Por favor, fale aí, não me fecha-se. Liga aí, panela. tudo tranquilo? Ótimo. Qualquer coisa aí, chame nós, tá? Então, vamos aqui continuar. Então, amigos, como eu ia dizer para vocês, quem foi o primeiro caboclo a pensar de uma forma brilhante, não menos que brilhante, sobre esses termos de energia potencial, de atração e repulsão. Então, esse caboclo aqui, chamado de um Eduardo Dana-Jones, né? Então, como eu disse para vocês, essa variação de energia pode ser considerada em termos de distância intermolecular. Ou seja, ao invés de falarmos de uma altura que podia ser em metro de uma partícula que é erguida, a gente pode falar sobre a distância entre duas moléculas de água. Então, como que a interação, como que uma ligação química é formada a partir dos seus átomos, né? Então, qual vai ser a energia necessária para que essa ligação se forme? Qual a distância mínima para que essa distância seja, para que esse sistema exista, né? E que esse sistema leia ser molécula de água. Então, a gente pode transferir essa coisa macro da partícula, né? Da massa N, de quilogramas, né? De, sei lá, imagina aí um... É... Isso é uma coisa que eu via na minha infância, né? Eu ia com meu pai no Porto Moculí, lá em Fortaleza, e aí eu via os... Lá na faixa do cais, os... Eu via as gruas, né? Que são aqueles equipamentos pesadíssimos, né? Que faz movimentação de containers, mexendo, contêiner pra lá e pra cá como se fosse uma caixa de sapato, né? E eu ficava encantado com aquilo, né? Então, imagina que um container sozinho pesa aí suas... Sei lá, quatro, três toneladas, por aí, né? Então, imagina a quantidade de carga que ele consegue receber, né? O mesmo conceito de energia potencial pra esse tipo de coisa, a gente pode aplicar também pra água, né? Pra átomos, nós temos a unidade de massa atômica, né? Que é um 12 átomos da massa de carbono, né? Talia 10 a menos 24 quilogramas. Então, nós temos aí uma ordem de 10 a 24 vezes de diferença entre um container e uma molécula de água, mas que o princípio é o mesmo. Então, a gente pode pensar exatamente nesses termos, tá? Então, se nós estamos tratando, né? De distância, aproximação, de energias, vai ser isso que nós vamos estudar na termodinâmica, né? Então, como é que isso se traduz na prática em termos de calor, de trabalho, de variação de temperatura, variação de energia interna, de etalpia, né? Então, a termodinâmica vai tratar exclusivamente da energética do sistema, né? Não vai tratar da velocidade dos sistemas, né? Que aí, quando nós tratarmos de velocidade, será lá na fisicoquímica B o conteúdo de cinética, né? Então, voltando ao Leonard Jones, ele, nos anos 30, fez uma modelagem muito interessante sobre uma ideia que Planck já havia colocado em 1919, se eu não me engano, que é do poço de energia, o poço de energia potencial, né? que aí ele conseguiu fazer uma postulação muito interessante sobre as interações de repulsão e atração. Isso é um negócio tão invocado que até hoje é utilizado nos softwares de simulação de dinâmica molecular, né? Então, você pode configurar lá um sistema e você pode indicar como sendo o potencial de energomas, né? Que apesar de ser o básico, né? Foi o primeiro e é isso que importa. Então, vamos aqui considerar um átomo, melhor dizendo, uma molécula com dois átomos A e B e que a distância entre A e B signifique desculpe, e que a distância entre A e B signifique justamente o raio, né? Ou a distância entre os átomos A e B que corresponde à sua ligação química. O que já se sabia à época? Que você pode ter forças de repulsão ou forças de atração. Observem vocês que cada vez que me aproximo a energia, né? Nós vemos que ela dispara, né? Que ela aumenta de forma indefinida. Então, como a energia total, potencial é a soma das energias de repulsão e de atração, nós temos essa equação aqui que representa justamente essa modelagem de energia. E lembrando lá do cálculo 1, né? Como isso é uma função par, né? Nós temos aqui elevada a 12, elevada a 6, como que a gente faz para determinar o mínimo, já que nós estamos falando de poço de energia, então qual vai ser o mínimo que a função nos mostra para que tenhamos uma situação onde a tangente, A tangente, ou seja, a função que encosta aqui no mínimo seja zero, né? Basta que a gente derive essa função em função do raio, que é a distância interatômica, igual a zero. Então, o poço de energia é definido justamente por quem? Pela essa expressão, por essa expressão, melhor dizendo, em que essa energia potencial corresponde exatamente, nesse modelo, à energia na qual é necessário para que a molécula se estabilize e esse sigma representa a distância mínima para que essa para que essa distância corresponda a esse mínimo de energia. Então, vamos aqui pensar em termos mais práticos, né? Então, nós pegamos aqui um trechinho do gráfico que representa a energia potencial com a distância interatômica e agora vamos fazer o seguinte, vamos, relembrando mais uma vez o cálculo, vamos aqui aproximar os átomos dessa molécula de óleo de tal forma que fiquem muito próximas entre si. Como é que a gente faz isso de forma matemática? A gente calcula um limite. Então, vamos pegar aquela equação da energia potencial, vamos tender que o raio, né? Ou seja, a distância interatômica tenda a zero, né? Então, vai acontecer exatamente isso. As moléculas vão estar tão próximas entre si que vai ver o disparo de energia que eu havia comentado anteriormente. vai sair do ponto estável na qual você tem o mínimo posto de energia e vai ocorrer repulsões por conta dos elétrons na eletrosfera desses átomos e também dos núcleos que vão estar muito próximos. Então, vai ter uma repulsão muito grande que é representada justamente por essa energia que vai tender para o infinito. Então, nessa expressão nós estamos dizendo que o raio dessa molécula da distância interatômica vai ser menor do que a distância quando o posto de energia é atingido. A recíproca é verdadeira. Vamos imaginar agora em termos de energia atrativa quando fizermos o movimento contrário. Ao invés de aproximar A e B, vamos afastá-los tão quanto nós pudermos. Ou seja, vamos afastá-los ao infinito. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente isso. Então, quando nós tendemos a distância interatômica ao infinito, nós estamos tendendo essa função a zero. Então, praticamente, se a gente pudesse estender mais essa função, ela vai tocar o zero. Então, isso quer dizer que não existe nenhuma interação entre os átomos A e B. Então, na prática, o que acontece quando nós chegamos no poço de potencial? Quando tendemos a função para o valor de sigma correspondente ao poço de energia, nós temos isso daqui. Quer dizer, não são átomos cujas distâncias estão tão próximas que causam redução, mas também os átomos não estão em uma posição tão distante assim que a energia seja nula ou próxima de zero. Então, essa é a interpretação molecular que a gente tem do potencial de Bernard Jones. E a gente pode fazer isso não somente saindo de uma região onde nós temos energia quase zero, que seria esta daqui, ou numa situação onde a energia estaria saindo do infinito. Ambas situações vão sempre chegar nessa situação. é interessante observar que isso é uma constante na natureza. Sempre a natureza tende à estabilidade. E a estabilidade é justamente um ponto de menor energia. E é nisso que a gente se baseia para falar de uma coisa chamada de condições ideais. no nosso curso de termodinâmica na graduação, a gente sempre leva em conta o modelo que nós chamamos de ideal. Então, nós temos soluções ideais, gastos ideais, nós temos tantas coisas ideais, que mais uma vez são conceitos filosóficos a respeito à ideia, à abstração que nós temos da realidade. Quando nós falamos de idealidade, lembre-se sempre que nós estamos falando sobre a concentração de partículas. Então, quer dizer, uma solução ideal é uma solução diluída. Então, essa onda de diluída é uma concentração aproximadamente 10 a menos 3. Acho que menos até. 10 a menos 4 mol por litro ou menos. Quando nós estudarmos na fissuquímica B, na parte eletroquímica, sobre a teoria de Debarickel, nós vamos estudar isso com mais detalhes e nós vamos ver que isso tem a ver com a formação de nuvens iônicas dentro de uma solução. Quando nós dizemos, então, que uma solução ideal é uma solução diluída, ou um sistema ideal é um sistema diluído, nós estamos fazendo uma simplificação extrema do modelo físico. Por quê? Quanto mais grandezas existirem no sistema, maior vai ser a quantidade de grandezas matemáticas que nós teremos que adicionar nesse sistema. E, consequentemente, você aumenta a complexidade desse modelo. Então, qual seria em termos de concentração em soluções e pressão em gases? como é que a gente colocaria isso em termos de grandeza? Nós podemos falar sobre atividade e podemos falar de fugacidade. A atividade tem a ver com proporcionar uma concentração, aquela concentração analítica que a gente calcula mesmo, concentração e a fugacidade é proporcional à pressão do gás. Então, o que nós vamos ter na prática? A atividade a gente representa com a letra A. Então, para remover o coeficiente de proporcionalidade, a gente insere uma constante. Essa constante, tanto nos gases quanto nas soluções, ela possui o mesmo nome que é o coeficiente de atividade. Então, o coeficiente de atividade vai estar ligado diretamente às interações intermoleculares. Quando nós tratarmos de soluções ideais ou de um sistema ideal, nós estamos considerando que o coeficiente de atividade tende a um valor unitário e a atividade é numericamente igual à concentração ou à fugacidade de um gás é numericamente igual à pressão desse gás. Então, vocês têm alguma dúvida? Não é problema? Vem até aqui. Por favor, fale para nós. Ah, claro! Eu vou disponibilizar os slides, tá? Então, no sapó quente aí vai ficar prestando atenção, tá? Também eu vou disponibilizar as aulas lá no canal do YouTube. Bom? E aí? Vocês têm alguma dúvida? Fala aí para nós! Fala aí para nós! oi! Sete! Diga! Ótima pergunta! Isso aí, meu filho, é o que a mecânica quântica se debruça há uns 100 anos. Então, o que acontece? Saindo rapidamente aqui da termodinâmica. Então, quando a gente fala de elétron, a gente fala... Aqui a câmera. Quando a gente fala de elétron, a gente fala de uma coisa chamada função de onda. Então, o que é que faz a equação de Schroeder? É descrito para a gente como é que a onda vai se colocar no espaço. Então, só pergunto interessante porque, apesar da mecânica quântica não levar tanto em consideração assim a alguns postulados da fisicoquímica, da termodinâmica clássica, como eu ia dizendo, a gente tem aí um ponto em comum. Então, você viu que você tem um mínimo de energia pelo modelagem de Lennard-Jones. Mas, o que isso significa dizer em termos microscópicos? Então, o que acontece? Como você tem uma interação entre os elétrons, lembre lá da química fundamental. Os elétrons, eles são antiparalelos entre si. Então, você vai ter um spin meio em uma direção, não se a gente para cima, você tem um spin em uma direção e um spin em uma direção oposta. Então, o que acontece? Como o spin de um elétron gera um campo eletromagnético, magnético, melhor dizendo, esse campo magnético é anulado pela presença de um spin oposto. Então, por conta disso é que se forma a ligação química. Por que que não tem repulsão? Porque são os elétrons de valência que vão interagir para formar a ligação. Não são todos os elétrons das outras camadas que irão. Está certo? Então, você tem duas coisas. Você tem as funções de onda que formam ligações construtivas e destrutivas do orbital molecular, da interação dos elétrons, juntamente com a distância ideal para que isso ocorra. Passou disso, repulsão, passou disso, as moléculas não atraem. Entendido? Mais alguma coisa aí, gente? Muito bem. Então, hoje foi uma aula bem rápida, então, eu queria agora falar para vocês os termos para que a gente continuasse nas próximas aulas. E, na quinta-feira, nós vamos falar sobre as exemplificas dos gases, vamos falar também sobre os processos que os gases sofrem, vamos falar da equação de Clay-Perron e também vamos falar dos desvios da idealidade do modelo ideal. Está certo? Bem até aqui, dúvidas, questions, olha, questões, tranquilo. Então, Jó, eu vou parar aqui a gravação, então, vá lá. Oi! Pronto. Meus jovens, como lá em São Paulo, fica peixe, né? Nós vamos ter aulas específicas antes da prova, obviamente, sobre resolução de exercícios, tá? Isso não se fica a dizer que vocês não podem perguntar nada até lá. Podem mandar por e-mail, certo? Podem mandar via Classroom, eu vou olhar aqui no meu celular, no meu computador e vou responder vocês, tá? Fiquem à vontade. essas aulas no modelo de arte, ela tem essa vantagem que a gente consegue ter muito mais contato, né? Ironicamente, a gente consegue ter muito mais contato em termos de plataforma se a gente tivesse presencialmente, né? Mas, fique à vontade. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo Classroom que eu vou atender vocês, tá? Não, não se apapente não, tá? Muito bem, meninos, vou aqui finalizar a gravação. Vou ter um perro.